Bom rapaziada, hoje aqui, tema do vídeo, fazia tempo que eu não falava sobre ele, mas sim, temos que voltar aqui a falar sobre ele, rapaziada, o update 24 está mais perto do que nunca? Bom, é literalmente isso que eu vou estar falando aqui com todos vocês, sendo bem sincero, porque fazia tempo que nem eu vi aqui algumas das novidades que tá rolando aqui sobre o Block Street, e é basicamente isso que eu vou estar conversando aqui com todos vocês. Eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje, o vídeo de hoje é mais diferente, sinceramente, a gente vai estar reagindo aqui a um vídeo de um youtuber que reuniu literalmente todas as informações que temos aqui até o momento, então, e é literalmente isso que a gente vai estar vendo aqui no vídeo de hoje. Eu espero que vocês curtam, lembrando aí, o vídeo de hoje, crédito 100% ao youtuber Gima, ou, cara, Hanijima, sei lá, depende muito bem de onde você conhece ele, se você conhece ele das antigas, enfim, é isso, tá? Só realmente deixando bem claro, créditos aí totalmente a ele, vou estar deixando também o canal dele, obviamente, aí na Desk, né? E é isso, espero que vocês curtam, agora bora realmente estar vendo o vídeo lá. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu vim aqui encarecidamente de verdade e pedi pra vocês se inscreverem, que eu tenho a meta de chegar aos 100 mil inscritos até o final desse ano, então, se vocês puderem ajudando, se inscrevendo, já dá uma moral aqui pra mim. Até mesmo porque vale ressaltar, eu posto vídeo todo dia ao meio-dia, então, todo dia que vocês entrarem aqui no YouTube, pode esperar no mínimo um vídeo por dia meu, então, é isso. E também eu tenho um grupinho do Roblox aqui, que basicamente tem aqui algumas camisas também, rapaziada, pô, colabora aí, pelo menos entrando, não precisa nem sequer entrar pra comprar alguma camisa, mas pelo menos entra aí, que já dá uma moral aqui pra mim. Vou estar mostrando pra vocês aqui algumas das shirts e, óbvio, as calças também. Então, quem tiver realmente interesse em estar comprando alguma aqui, já ajuda demais aqui pra mim, vocês realmente não têm ideia, todo mundo que puder fazer essa boa aí, vai realmente me ajudar demais. Beleza, rapaziada, dito tudo isso daí, bora direto pro vídeo de novo. O vídeo em específico é literalmente este, rapaziada, ó. New Update 24 is finally releasing, trailer release e Dragon Rework, ou seja, novo Update 24 finalmente chegando, trailer, é, tipo, conteúdo do trailer e Dragon Rework, literalmente isso que ele tá falando. Cara, eu já dei uma pequena prévia, aqui ele meio que fica falando de algumas coisas e tudo mais, e já aqui ele aí sim começa com o conteúdo do vídeo, bora lá. Ele fala que ele vai tá recordando aqui a gente sobre as Snake Peaks que rolou. Bom, primeiro de tudo aqui a gente tem aqui algumas sobre as Dragon. A Dragon aqui a gente tem essa pequena Snake Peak que a gente consegue ver aqui um tamanho da mão da Dragon, que a gente vê que, tipo, é o tamanho da T-Rex e a T-Rex é grande, viu. Aqui a gente vê outra habilidade da Dragon, como dá pra ver aqui o íconezinho aqui embaixo da Dragon. A gente vê aqui, ó, a habilidade que eu não sei qual que seria o nome, mas enfim. A gente vê simplesmente algo muito imenso. É, já aqui a gente vê aqui um pouquinho aqui da espada, tá. A gente vê aqui um pouquinho da nova espada que deve tá chegando, que a gente já sabe sobre ela. Já fiz vídeo, tipo, sobre ela e tudo mais. Já fiz showcase sobre ela, né. Já aqui a gente vê mais habilidade ainda sobre a Dragon, tá. Tudo também sobre a Dragon, como ele tá citando, né. E ele fala que vai tá falando sobre o novo Haki, né, que vai tá chegando também. Que também tem Snake Peaks que, porém, ele vai tá falando que muda aqui algumas coisas e tudo mais. E é isso que ele vai tá mostrando, né, e tudo mais. Ó, vamos ver. Aqui, a gente literalmente tem essa agora animação nova sobre o Haki do armamento, como podemos ver. Funciona aí deste jeito agora, tá. E temos aqui também uma pequena Snake da nova arma que vai tá chegando, né. Que é arma, arma mesmo. E aqui, mais ainda do Haki da observação, né. Eu acho que é esse o nome aí desse Haki que você desvia. E é também, inclusive, interessante dizer que a gente aqui embaixo tem aqui, literalmente, a pequena prévia da nova HUD que vai ter no jogo. Isso aqui vai ficar em cima, literalmente, das coisas, dos itens do inventário nosso. Em cima, né, realmente só pra indicar mais ou menos o tempo de cooldown de cada coisa. Bem interessante, tá. Vamos ver o que ele mais vai tá falando. Ele fala aqui sobre a Gas Fruit, ele acha que é bem possível tá chegando, principalmente com esse pequeno print. Porém, mano, eu vejo fogo, só isso que eu acho estranho, tá ligado? Ele fala aqui também sobre o rework de dois mapas, né. A gente vê aqui, ó, o de Port Town. E aqui, no caso, é a primeira ilha desse mapa aqui que eu tô. É esse rework aí, ó, como dá pra ver. A gente vê um pouquinho desse mapa, mas não muito assim, mas a gente vê um tiquinho. Ó, e como dá pra ver aí, ó. É esse pequeno pedaço que a gente vê. Já aí a gente vê o rework da Hydra. A Hydra Island, a gente vê esses dois vídeos aí. Ou é dois, ou é três, mas enfim. É, até então esse é o segundo vídeo que estamos vendo aí sobre a Hydra Island aí, ok? Bom, como podemos ver, a Hydra Island vai tá sendo reformulada por completa, de fato. Vai tá ficando muito bonita, principalmente com essas folhas caindo, sei lá, é algo que me chama muita atenção. Então, vemos aqui também o Dragon Dojo. Cara, realmente, a gente vê simplesmente coisa muito foda aqui para esse update, pra ser bem sincero com vocês. Não tem nem como dizer. E ele fala que temos mais coisas ainda, né. Vamos tá pulando. Aqui a gente vê... Aqui a gente vê que literalmente um pequeno... Cara, aqui a gente vê pequenos, tipo, prévia de ADM. Tipo, itens dos... itens dos ADMs. Aqui a gente tá vendo que ele fala aqui que isso aí seria possivelmente animações da Dragon. Então, talvez a Dragon tenha uma animação melhor. A gente vê aqui as duas cabeças aí da Dragon. Só que não é nada confirmado, tá? É tipo isso que eu quero passar pra vocês. Já que a gente vê aqui, ó, que talvez seja a sala do boss da Dragon. Ele tá falando literalmente isso, ó, como realmente dá pra ver, ó, meshes barra Dragon Boss Room. Ou seja, tá literalmente falando que é a sala, né, o quarto, sei lá, como que eu posso dizer melhor. É um lugar, né, um lugar onde é literalmente o estabelecimento do boss da Dragon, do chefe aí, né. Então, é bem provável que seja exatamente isso. Ele fala que vai ter aqui, ó, outra Snake, né. Ó, caraca, o cara conseguiu vazar a ilha inteira. A gente literalmente vê aqui a ilha, a ilha, né, que foi feita aí pelos Artânia, né. Isso daí seria literalmente isso daí. Cara, imenso de foda isso daí, tá? Ele fala que realmente tá bem diferente isso daí pro Blockthruise, mas tá da hora. Cara, enfim, ele tá falando aqui algumas coisas, mas eu não tô muito interessado em saber não o que ele tá falando. Até porque ele tá mais falando aqui alguns avisos. Aqui ele vai tá falando sobre, literalmente, o model... O model do C.A. Beast novo, tá? Isso aí é o model do novo C.A. Beast, beleza? Antes que vocês pensem besteira, é esse aqui. Da hora. Tá, não tá pra dizer que, meu Deus do céu, mas tá da horinha, né. E, bom, vamos ver. Ó, aqui temos aqui um fanmade de rework da Dragon, né. Que meio que seria isso daí. E, cara, eu sei que é fanmade, mas é interessante ver. Dá pra ter uma pequena noção. Nada demais, mas dá pra ter uma pequena noção aí, né, cara. Não tem muito como dizer que, né. Aí, ó, seria algo mais ou menos assim, né, cara. Bom, é literalmente os dois minutos finais aqui sobre isso. E eu acho que é realmente isso, né. Cara, eu não sei o que esse cara aqui tá pegando aqui no fim, mas enfim, ó. O cara virou uma Dragon? O que que é isso, velho? Ah, tá. Enfim, eu não sei, mas enfim, ó. É, ele falou que quer mostrar o quê? Ah, tá. Cara, é realmente, com todos os respeitos aqui que ele tá fazendo, literalmente só pra dar oito minutos de vídeo e ele demonetizar o vídeo, cara. Mas enfim. Cara, enfim, pra ser bem sincero. É, cerca de oitenta a noventa por cento daquele pequeno vídeo que a gente viu. Pequeno assim, né, porque oito minutos de vídeo, mas... Enfim, cerca de, cara, quase que, como eu disse, realmente oitenta por cento ali do que a gente viu é coisas oficiais. Como vocês viram, tipo, são as coisas dos próprios ADMs. Porque eu concordo que realmente a gente vê aqui alguns dos vazamentos ali, que é aquelas coisas que são prints de inventário de ADM. Cara, é meio estranho ver, tá ligado? Porque, sei lá, eu entendo que possa faltar credibilidade nisso daí. Eu entendo vocês, se vocês quiserem cobrar em relação a isso. Uou, 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 parado aí. Eu parei esse vídeo aqui só pra te lembrar de você se inscrever e deixar o like aqui no vídeo. Que, obviamente, é a melhor forma de você estar apoiando esse belo conteúdo que eu tô criando aqui a vocês. Então é isso, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. E é isso, bora aqui direto pro vídeo novamente. Tchau! Porém, não dá pra negar que, literalmente, tipo, quase que oitenta por cento daquilo ali foi cerca de conteúdo cem por cento oficial e real do Blackfruits, como a gente viu. E, sinceramente, o que eu tenho pra dizer é que esse grande update realmente vai tá chegando com bastante coisa. Infelizmente, data ou coisa assim até então, no momento, a gente ainda não tem. Cara, eu queria muito que a gente tivesse, mas, enfim. Cara, realmente, como eu tô dizendo, é meio que isso aí, eu acho que eu tenho pra falar pra vocês hoje. A gente viu, literalmente, de abre aspas, né, tudo que tinha pra tá vendo. Realmente, de coisas oficiais e de coisas até não oficiais que dava, né. Realmente faltou algumas coisinhas, mas, de novo, oficiais, a gente viu até que bastante coisa, né. Mas, enfim, o vídeo de hoje é este, eu espero que vocês tenham gostado. É nóis, muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Lembrando, se inscreve, porque eu posto vídeo todo dia. E é nóis, tá? Valeu, falou e fui, rapaziadinha. Tchau!